Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. A receita de hoje vai ser batata doce rústica assada no forno. Se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Mantesso e eu sempre deixo logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link para o Instagram. É só você clicar que já vai direto para lá. Esses aqui são os ingredientes que eu vou usar para fazer minha batata doce assada. Eu tenho aqui três batatas, chimichurri, orégano, azeite, sal, páprica defumada e uma colher de sopa de amido de milho. Gente, eu vou começar aqui descascando essa batata doce. Se você preferir, pode usar ela com casca também. Todas as batatas cortadas, cortei elas assim, olha, em palitos, um pouquinho largos e tentei cortar todos do mesmo tamanho. Eu fui cortando e colocando num bol com água para evitar que escurecesse muito. Agora eu já tenho uma água ali fervendo, coloquei uma água com sal para ferver e vou cozinhar essa batata doce por uns 10 minutinhos. Só mesmo para ela dar uma amolecida, é bem rapidinho. Já cozinhei então a batata doce. Eu deixei apenas 5 minutos porque eu quero uma batata cozida, mas ainda firme. Então ela está um pouquinho macia, mas ainda está firme. Agora então eu vou começar aqui a temperar essa batata. Vou colocar aqui o amido de milho, o chimichurri. O chimichurri eu tenho aqui uma colher de sopa, mas aí você pode usar o temperinho que você quiser e a quantidade que você quiser também. Estou colocando aqui também páprica defumada e um pouquinho de orégano. Sal eu vou colocar aqui bem pouquinho, porque eu já cozinhei a batata com sal. E depois que estiver pronto, se tiver necessidade, é só colocar mais um pouquinho de sal. Agora eu vou misturar aqui com cuidado. Como elas já estão um pouco cozidas, vou ter um pouquinho de cuidado aqui para não ficar quebrando elas. Gente, balancei aqui a vasilha um pouco. E o tempero já pegou em todas as batatas. Peguei aqui uma forma grande. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Vou pegar aqui uma batata. E com a própria batata eu vou espalhar esse azeite. Agora é só colocar essas batatas aqui para assar. Então agora eu vou espalhar essas batatas. Já espalhei então todas as batatas. Vou regar elas aqui com mais um fio de azeite. Agora eu vou levar para assar em forno a 220 graus. Até que elas fiquem bem douradinhas. Batatinhas prontas. Olha só como elas ficaram bem bonitas. E bem douradinhas também. Olha só para vocês verem que delícia. Ao todo ficou 50 minutos no forno a 250 graus. Eu havia dito para vocês que era 220, mas na verdade é 250 graus. E na metade do tempo eu virei as batatinhas para que elas ficassem douradas por inteiro. Gente, fica uma delícia com esses temperinhos que eu passei para vocês. Experimentem e depois vocês voltem aqui para dizer o que vocês acharam. É uma excelente opção para o almoço, para o jantar e até mesmo para aperitivo. Porque fica uma delícia essa batatinha assada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.